Morcegão Eita ferro Bom, vamos continuar seguindo então Três irmãs Ixi Sei lá Não me cheira bem Hum, para entrar Torre de Perilhante de Rena Bloqueado por enquanto Pode é que essas tartarugas elas se escondem muito Eu vou deixar essa torre de Perilhante aqui Para depois Colocar aqui para a gente lembrar de mim depois Que essas tartarugas são dificílimas de achar Deixa eu ver se tem algum lugar suspeito por aqui Para lá Tem um dragão de todo tamanho Para cá Provavelmente tem coisa por aqui, né Vamos dar uma sondada só de curiosidade mesmo Mas sempre rola de algum segredo De você deixar de explorar Alguma coisa aqui Tem um local de graça Ixi, tem alguma coisa ali Não tem não Aqui a gente tem alguma coisa Aqui a gente já está na parte Bem de fora, né Da coisa toda Ou aqui a gente já passou A gente já passou aqui, né Tá Então eu vou voltar Aqui se tiver alguma coisa Talvez Tenha aqui nesses cantinhos Escondido aqui, ó Deixa eu dar uma investigada aqui Rapidão Eu quero ir nesse dragão Estou curioso com ele Mas antes Deixa eu... Aí, ó Falei que tinha um cárcere aqui Bora fazer esse cárcere Cárcere perpétuo do túmulo real Vamos lá Um... Um... O que é isso? 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 Então ele está no Poço da Floresta, lá no rio Siofra, que vai ser a quest com eles. Cara, foi super arrogante, hein? Caraca, olha o que o cara falou, hein? Que abusado, velho. Beleza, meu bom. Eu vou trampar com você também porque ela pediu, mas... Tu é arrogante pra caramba, velho. Vou voltar lá e trocar uma ideia com ela rapidinho. Ah, allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. Beleza, então ela vai dormir. E eu acho que a gente fez os pré-requisitos pra conseguir encontrar eles posteriormente. Então, eu não pretendo fazer essa quest da Rani ainda. Eu vou deixar pra fazer depois. Mas antes de seguir na história, eu quero dar uma rodada aqui. Só pra ver se não tem nada mesmo. E depois eu vou vir aqui. E aqui. Só pra ver também se não tem nada, tá? É, eu acho que como eu não vou fazer a quest dele, eu acho que nem compensa conversar com ele, né? Ou compensa? Eu não trocou uma ideia, só pra ver. Bem, bem, você me levou às minhas palavras. Você não percebeu que eu só estava sendo polícia? Oh, vocês provínciais nunca cessam de me assustar. Ah, eu acho que você está aqui agora. Talvez eu lhe darei algo para fazer. Eu gostaria de encontrar uma mulher chamada Nefeli para administrar uma potência. Você pode fazer isso. Eu acho que é aquela mulher que parece uma bárbara. Se eu não me engano. Porção de selubis. Encontre Nefeli e certifique-se de que ela beba. Espero boas notícias em breve. Eu não tenho tempo para conversas... Eu não tenho tempo para conversas... Infrutíferas. O cara é arrogante pra caramba, velho. Não tenho tempo para perder com você. Faça o que eu estou mandando e... E estou me lascando para você. Deixa eu só ver se tem alguma coisa para eu roubar dele aqui. Pelo menos para ele parar de ser arrogante assim. Isso aqui está com cara de trap. Não é possível. Ah, pedra de memória. Hum... Mas... Excelente. Está aqui então. Torre de Perilhante de selubis. Bom, pessoal. O cara lá... Deu a torre de perilhante lá. De selubis. Ele deu a gente a poção. Falou para a gente encontrar uma menina... Que se eu bem me lembro pelo nome... É a menina que a gente encontrou no castelo... Tempesvel. Dar a poção de selubis. É ela mesmo, ó. É que é algum tipo de medicina? Uma que afeta o coração que eu vou fazer, né? Se é o que eu penso... Eu não tenho necessidade disso. Eu sou um warrior. Eu não preciso de ajuda externa. Não preciso de ajuda externa. Não preciso de ajuda externa. Nem para bolstar minha resolução. É hora de ir embora. Eu vou te ver novamente, warrior. Se o sucesso derrubir. Pronto. Entregamos a poção. Ela também não aceitou muito, não. Esse lance da poção. Eu vou voltar lá no cara. Só para ver o que ele fala. Olha o cara, velho. Tá bom, então. Eu entreguei a poção que ele queria. Ele não quer nenhum papo, não, galera. Então... O cara é arrogante pra caramba mesmo. Deixa eu só investigar isso aqui, ó. Porque isso aqui está muito proposital... Para você subir, ó. Eu sou um cara curioso. Máscara de lobro preto. Eita, ferro. Caraca. É... 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 Uma parte da armadura daquele... Do anime lá, do... Berserk, né? Que da hora, velho. Só que agora que eu achei uma parte, eu vou querer todas, né? Depois eu vou ter que procurar. Bom, por aqui não tem mais nada, não. Vamos seguir. O cara não quis papo. Seguinte, pessoal. Então, a gente conversou com o maguinho lá. Entregamos a poção pra menina. Por enquanto, o mago não falou mais nada. A gente vai seguir a quest principal aqui, então. Eu vou vir aqui pra... Vilarejo Oculto de Ravina. Lugar meio tenebroso. Deixa eu ver quantas almas eu estou. 14 mil? Talvez... Deixa eu ver se eu já tenho alma pra quebrar aqui. Tenho ou não. Vamos... Vamos se virar com essas 14 mil aqui, então. Tô curioso de onde essas escadas vão dar. Tá parecendo um lugar bem, bem, bem alto. E acho que a gente vai passar por dentro de uma caverna, hein? Pedra de Forja é 4. Isso é inimigo mesmo? Então, vamos lá. Vamos lá. Eita, ferro. Que isso, mano? Esses maguinhos são... Tem que prestar atenção aqui, porque eu acho que eu pisei em alguma armadilha, velho. Jogou umas fumaça doida, pareciam uns bichos. Do nada. Opa! Olha só que delícia. Pedra de Forja é 4. Vai ser ótimo, hein? Eita, ferro. Já vi ali onde que tá a armadilha. É uns negocinhos de espinho, ó. Eita, minha vida. Subindo. Cristal rachado. Eu tô achando que com as pedras que eu peguei aqui, eu já consigo... Eu consigo fazer um upgrade, hein? Calma aí. Parece que tem um veneno me matando aqui, velho. Ih, olha os caras jogando fumacinha, velho. Tá achando que eu nasci ontem? Pra onde será que a gente vai? Será pra cá? Opa! Olha a trap! Olha a trap! Eu sabia! Pedra de Forja são... Que isso? Ah, é um sapo-bomba? É um bichu. Precipício pontilhado de ruínas. Olha! Algodão macio. Olha que coisa linda, velho. Olha isto, meu amigo. Dezessete mil, será que dá pra upar? Falta pouco, hein? Deixa eu ver aqui como estamos de runas. Acho que vai dar, hein? Aí, deu... Deu... Deu certinho, hein? Vou de força, vou de força. Ficamos com quatrocentos. Cristal rachado. Ah, não! Não! Ainda bem que eu tinha gastado minhas runas, cara. Ah, não! Tem uma voz estranha. Alguém tá cantando. Ah, já até sei que é. É aquela morcega esquisita. A gente já encontrou uma dela no mapa. Olha, porra de periferia. Olha lá, a criatura. Oxi. Mexeu com a mamãe, mexeu com os filhotes. Ai! Caia! Rona da baixada. Não, mas... Que tanto de pedra de forja? Esse contra-ataque aqui ficou... Mamão com açúcar, hein? Tá suspeito esse lugar aqui, hein? Não tá. Meio esquisito, uma lâmpada solitária aqui no meio do nada, assim... Solta. Se bem que não. Tem outras aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Um morcego dessa aí... Tchau, tchau, tchau. Lá vem. O que é isso? São duas agora? Eita ferro, velho. Lá, só... Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. A falta que vai fazer um arco aqui agora. Bom, pessoal. Eu fiz o seguinte. Farmei cinco gigantões lá naquela área. Lá que normalmente a gente farma. Que fica aqui... Fica aqui embaixo. Aqui perto do mestre da guerra. Farmei aqui os gigantões. Fui na igreja de Elé. Comprei 250 flechas com o dinheiro. Com as runas. E tô voltando pra cá agora com as flechas. Porque... Né? Guerreiro de espada. Sem flecha. Ainda mais que nosso arco tá upado. Enfrentando o bicho voador. Não rola. Aqui minhas almas. O que é isso aqui? Arco de runa. Eu tô vendo que a melhor coisa que a gente faz aqui... Vai ser evitar essas bichas que cantam, viu? Porque elas são frias. No que a gente puder evitar elas, melhor. Se é que vai rolar, né? Ó. Já tem mais um ponto de viagem rápido aqui. Deixa eu ver aqui se tá ficando coisa pra trás. Aquilo ali tá bem propício pra gente pular, né? Opa! Lascou. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Eita ferro. Eita ferro. Que lugar é esse, mano? Morcegão. Eita ferro. Ah, o cara tem fogo, velho. Calma lá que eu sei jogar. Então você sai espalhando magma pra todo lado. Esse é o seu truque. Esse é o seu grande truque. Você acha que você vai me vencer com ele? O que você acha? Eu sou jogador de Monster Hunter, rapaz. Fique na sua. Estou acostumado. Estou acostumado. Espero que você tenha mais do que isso pra mostrar. Então você tem uma espadona. Estou acostumado com o Fatalis, ele também joga fogo do lado dele. Você precisa ser dez vezes mais rápido que isso pra você me matar. Esse é um Fatalis idoso. Ah, então você pula. Opa, opa, opa. Olha a câmera querendo me vencer. Olha eu perdendo pra câmera. Calma lá, rapaz. Vai não, vai não, vai não. Muita calma aqui. Aqui tem calma. Calma. Não pegou, velho. Eita, começou a apelar. Eita, mudou o jogo. Agora ele virou um Fatalis de verdade. Agora eu... Agora eu não quero brincar mais não. Eu tava brincando. Não, não. Eu tava brincando, velho. Eu nunca joguei Monster Hunter. Era zoeira. Fica agachado de novo, mano. Do outro jeito tava bom. Do outro jeito tava bom. O conceito de estratégia é a Estratégia? Do grego? Estratergi? Do grego não, né? Aí é do inglês. Eu sou um cara paciente. Eu sou um cara paciente. Estratégia, em latim, estratégia, em francês, estratégia. Seja rodando, eu vou pedir isso na prova. Eu sou um cara paciente. Tenho pressa, não. Eu sou um caçador. Foi bom te conhecer. Bonito. Mas aqui já caçou muito fatales. Então, você vai ter que ser uma lagartixa melhor para me oferecer problemas. Tá, aê. 29 mil. Vamos subir nível. Vamos subir nível. Vamos de vitalidade. Vamos continuar. Vamos continuar. Essa primeira lagartixa, a gente venceu tranquilo. Vamos... Amém. Amém.